O Cadletes, a situação do Cadletes é assim, muitas vezes por necessidade, porque neste momento temos o Diego de fora, temos o Raul de fora, temos o Top Plus de fora, portanto três jogadores do meio campo e por necessidade tivemos que arranjar uma solução. O Cadletes é um jogador rápido, um jogador técnico, um jogador taticamente evoluído, é um jogador que consegue facilmente entender aquilo que se lhe pede, portanto neste momento é um jogador muito importante para nós. Relativamente à entrada do Alper, quando estamos a fazer a leitura de um jogo não estamos à espera de fazermos as substituições, quando entendemos que por uma ou outra razão ou perdemos o equilíbrio ou necessitamos de mais alguma coisa, e não fazemos as substituições, não ia guardar o Alper, tanto pode jogar 10 ou 15 minutos, como pode jogar os 15 minutos mais a prolongamento, portanto não estou a ver, podia de facto acontecer alguma coisa com outro jogador, mas nós temos, eu penso sempre que é possível, e como estávamos a ler o jogo, que seria possível resolver esta eliminatória no tempo regulamentar, nos 90 minutos, portanto. E acabou por acontecer, e é assim que eu vejo o futebol, não o vejo, não estou à espera do último minuto para fazer as substituições. Quando estamos a sentir que o jogo não está a ser controlado, não está a evoluir dentro daquilo que é a nossa perspetiva, não temos que fazer alguma coisa, temos que agir, e foi isso que fizemos. É quase então, é quase como não sair à rua porque há previsão de chuva, e então não saímos à rua porque temos medo que a chuva venha, mesmo sem estarmos a chover, portanto, não é assim, eu não vejo o futebol assim, eu vejo o futebol, nós temos que agir no momento certo, e no momento em que sentimos que temos que substituir os jogadores. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado.